Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática com pacote Office. Na aula de hoje nós vamos ver o conceito bem mais aprimorado sobre periféricos. Então nós vimos, já vimos sobre os periféricos de entrada, que são periféricos de saída, e nessa aula de hoje nós vamos ver o conceito de periféricos de entrada e saída, ou seja, são periféricos que têm as duas funções. Quais seriam exemplos de periféricos de entrada e saída? Nós podemos, por exemplo, hoje em dia, comprar um computador com tela touchscreen, assim como nós temos no nosso celular. Então a tela, nós sabemos que é um periférico de saída de informações, mas se ela tem a função de touchscreen, ou seja, de toque na tela, você vai ter também a função de periférico de entrada, ou seja, você consegue ver a imagem do que está acontecendo no computador e você consegue mandar informações para dentro do computador através da tela. Você pode tocar em regiões da tela e você pode, por exemplo, abrir um aplicativo específico, um programa específico apertando na tela. Você pode fechar aplicativos, você pode desenhar utilizando a tela, assim como nós fazemos com o nosso celular. Então a tela com touchscreen, ela é um exemplo de periférico de entrada e saída de informações, porque ela faz as duas funções. Outro exemplo de periférico de entrada e saída é uma impressora multifuncional, vou colocar a foto aqui para vocês verem. Por que ela é considerada periférico de entrada e saída? Porque você pode imprimir um texto, um documento, um currículo, então ela está funcionando como periférico de saída de informações, e ao mesmo tempo, se você quiser, você pode utilizar a multifuncional para escanear um documento, bater um antixerox. Então você está enviando informação do mundo externo para dentro do computador ao escanear o documento. Um outro exemplo de periférico de entrada e saída é algo do nosso dia a dia muito comum, que é o nosso fone de ouvido. Então o fone de ouvido, ele tem os alto-falantes, que permite sair o som de dentro do computador para que nós possamos ouvir. E o fone de ouvido, nosso celular, por exemplo, ele também tem o microfone, então ele funciona como periférico de entrada a partir do momento que nós conseguimos capturar o som da nossa voz e enviar para dentro do computador. Então o fone de ouvido é o melhor exemplo de periférico de entrada e saída, porque nós utilizamos ele todo dia, seja você indo para o trabalho, você leva o fone de ouvido, escutar uma música no ônibus, conversar com alguém. Se você está no metro, você consegue também ouvir sua música, conversar com alguém, fazer uma ligação telefônica, utilizando o fone de ouvido. Então você está enviando informação para dentro do computador, para dentro do celular, nós sabemos que o celular é um computador portátil. Não faz as mesmas funções, da mesma forma que nós utilizamos o computador, até porque o computador se torna mais confortável para utilização em escritório, para trabalhar com aplicativos de escritório, como por exemplo o Office, você consegue editar texto, fazer planilhas, apresentações, usar e-mail. Você consegue fazer tudo isso no celular também, além do computador, mas no celular a gente tem uma tela menor, você não tem às vezes um teclado disponível, um mouse, então se torna um pouco mais chato trabalhar. Mas a nossa ideia nessa aula foi compreender sobre esse conceito de periférico, de entrada e saída, ou seja, tem as duas funções, e nós vimos esses três exemplos. Então nós ficamos por aqui, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto